Visando o Niúte Agradável e praticar tudo o que se aprende dentro da disciplina, foi criada a primeira feira do empreendedorismo dos alunos do Fundamental 2 da Escola Criativa da Mônica, em Boqueirão, com o tema Empreender para Vencer. A professora Raíssa Andrade falou que o objetivo principal da feira é a obtenção de lucro e despertar o lado empreendedor dos alunos. O evento serve como um pontapé inicial na vida de muitos que têm o objetivo empreendedor. Veja no Cariri Acontece! Estamos aqui na primeira feira empreendedora da ACM, empreender para vencer, e os alunos estão aprendendo na prática. A ser um bom empreendedor e dar com finanças, o que é super importante, e a Cariri TV veio aqui, abrir tudo e mostrar para todos vocês. Enfimado! E aí E aí Se inscreva no canal 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 Obrigada meninos Eu vou começar com a Raíssa Que é a professora de ética Que é a responsável por este evento Que é o empreendedorismo Ela dá a teoria na sala de aula E traz os alunos para a prática no primeiro ano Tudo bem? Eu queria saber de você como surgiu a ideia Na verdade não foi ideia Já é uma matéria? Na verdade já é uma matéria que traz essa ideia de uma feira empreendedora Na verdade a minha coordenadora Andresa, Andresa Matias Ela me lançou a ideia e eu tive que colocá-la em prata Na verdade é um desafio porque não é uma coisa fácil, você tem que trabalhar em sala de aula Explicar muita coisa a eles, para eles realmente vivenciar o que acontece dentro de um comércio O ato de realmente empreender Então esse evento que a gente está proporcionando hoje a eles Já teve no caso de manhã Está tendo agora à tarde Está no turno da tarde E assim, de manhã foi um sucesso Acredito que agora à tarde também tenha sido um sucesso É divertido porque eles vão vivenciar No caso, eles tinham que criar o nome da empresa Eles tinham que escolher entre o grupo deles Quem seria caixa, quem seria vendedor, gerente Trabalhar com lucro, despesas Realmente é uma empresa Eles vivenciaram tudo isso E nesse caso, esse ano O ano que vem a gente já pensa E dá continuidade a esse trabalho Já com outro tema da feira Porque esse ano a gente trabalhou com alimentos Mas o ano que vem Posso ser que expanda mais E seja até aberto ao público Porque esse ano foi para a escola É ótimo Eu acabei de falar com os meninos do Salgado Smet Eles venderam quase tudo Só ficou pastel E eles falando que é bem interessante Porque eles dão uma finanças Acaba gastando um pouquinho E recebendo mais Muito grande Muito grande É verdade Porque eles investiram E agora estão recebendo os lucros Do investimento deles Acredito que foi bem gratificante para todos Realmente o que sobra é pouco Foram poucas coisas Mas mesmo assim Eu incentivar eles a trabalharem com promoção Com ofertas Diminuir o preço Para ver se realmente não sobra nada Porque na parte da manhã não sobrou nada Foi Foi ótimo Foi um sucesso realmente Foi Está lotado Muito barulho aqui na escola da Mônica Os alunos eufóricos E aprendendo na prática Porque é nada melhor que você aprender A ser empreendedor Para ter sucesso na vida Como eles acabaram de falar Com essa matéria A gente sabe que Alguns podem até não seguir Não despertam esse lado empreendedor Mas outros já despertam E eles vivenciando isso aí Já vai ter bem mais facilidade E colocando em prática Desde o começo Parabéns Obrigada Obrigada Por vocês também terem vindo E vamos lançar Vamos lançar Vamos lá Mais um pouquinho O que foi desenvolvido aqui Na feira do empreendedor E de origem para a venda Foi brigadeiro Pudim Chocolate Aí o chocolate Com morango Só que só está dois agora Caramba Vendeu quase tudo Qual o seu nome De que série você é? Oitavo ano Oitavo O que você está achando Dessa nova matéria? Está boa A gente está aprendendo Muita coisa Já ganhou muito dinheiro? Já Aí esse dinheiro Vocês vão guardar Para a formatura? É isso mesmo? É Está juntando Para a formatura desse ano E qual o nome? Qual o nome da sua empresa? La Casa dos Candes Tudo bem Parabéns Os meninos aqui Ei menino Tudo bem? Qual o nome da loja Que vocês criaram? Chocolandia 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 E me explica Qual o preço De uma faixa de bolo? R$1,50 Já vendeu muitos? Já E quem teve a ideia De criar bônus Para vender hoje? Todos É verdade Que cada um Fica responsável Por uma parte? Tem um gerente Como é que é? Diz aí como é que é Tem o gerente O caixa Tem o cara Para chamar Os clientes Tem tudo Os meninos são o que? Os meninos aí? Caixa O caixa? Vendedor Está cheio de dinheiro Né? Oh Poxa De maio O que é que vai fazer com esse dinheiro todo aí? Gasta E qualquer coisa Tem que guardar Para a sua formatura É Guardar mesmo E a sua parte Foi em qual? Foi caixa E vendedor também E esse bolo Que sobra Vamos comer tudo Ou não? Não Vamos ver se Termina de vender E sim Coisa Toda a gente A professora explicou Que ensinou para vocês Na sala de aula Que quando estiver acabando Lança promoção Né? Para vender tudo A gente já lançou Outros Era dois reais Agora eu estava vindo E isso também Muito bem Isso aí gente Aprendendo com a prática Aqui na primeira feira Do empreendedor Da SM Aqui em Boqueirão Vamos falar com as meninas? A gente está na loja De doces Maravilhosos Chocolate quente Pavê Brigadeiro Vou falar um pouco Com as donas Da loja As meninas E qual é o nome Da loja de vocês? Me explica um pouco Sobre essas delícias Nossa loja Se chama Choco Druin E a gente está vendendo Chocolate quente Uma trunfa deliciosa Pavê E um brigadeiro Muito bem Já ganharam muito dinheiro? Sim Já ganhamos Bastante Bastante Que ótimo Né gente? Quantas pessoas Tem nessa loja? Duas Somos só nós duas Duas sócias? São sócias né? É gerente Caixa Como é que é? São sócias Eu sou a vendedora E ela é a caixa Muito bom E o que vocês acharam Dessa nova matéria? Empreender Não é tão novinhas Já aprendendo A lidar com dinheiro O que vocês acham? Eu acho ótimo Porque é uma forma De a gente aprender Logo cedo Do cedo Aprender a ser empreendedor E talvez quando crescemos E talvez quando crescemos Alguma coisa Podemos trabalhar Na área de empreendedorismo E é bom Para a gente Já ir treinando Todo mundo tem que saber O que é empreender É super importante E nada é melhor que aprender Na escola Depois levar para a rua Então obrigada Boas vendas Falta só um pouquinho Né? É Muito bem Obrigada Tchau E esta feira do empreendedor Está um sucesso pessoal Estou aqui na outra empresa Essa empresa zerou Tá? Vendeu tudo Não tem mais nada Nem meninas Me conta o nome da empresa O que vocês trouxeram Para vender Hoje em primeiro dia No Mercedes JVM Salgado A gente trouxe Pão de queijo Enroladinho A gente trouxe Bolinho de carne Torre de frango E canudinho Que ótimo Pode falar E a gente também trouxe Para vender chiclete Chiclete Não pode esquecer De chiclete Também zerou, né? É E quem fez as comidas? É Algumas a gente Fiz em casa E muitas a gente comprou Porque não tinha Alguns ingredientes E também era um pouco Difícil de fazer só E tinha muita coisa, né? E o que vocês acharam De criar uma empresa As meninas tão novinhas Estudantes de que ano? Sétimo Sétimo ano O que vocês acharam De criar uma empresa Serem empresárias Tão novinhas E assim Ser um sucesso, né? Porque vendeu tudo É muito legal É estranho Porque a pessoa Estava em dentro Dessa idade Mas foi uma experiência Muito boa É É meio E também é meio difícil Porque como é a primeira vez É difícil de administrar Essa questão de troco E várias outras coisas também É meio que um experimento A gente pode Ter mais alguma Estratégia De como usar isso No futuro, né? Muito bem E a professora já falou Que ensinou estratégias Para vocês Em sala de aula Para vocês aplicarem Aqui na prática Não é verdade? É isso Falando sobre a matéria Primeiro ano Para atender esse evento Aqui na escola O que vocês acharam Já acabou? O que vocês acharam Trazer para a prática O que vocês aprenderam Em sala de aula? É uma experiência Eu preciso ver Que é difícil Real Você pensa Vendo a teoria Eu penso que é fácil Mas é difícil De certa forma De administrar De troco Essas coisas É um pouco difícil E o dinheiro? Vamos ver o dinheiro? Vamos lá Vamos ver Gosto de ver a parte boa Também Que é do dinheiro É verdade que esse dinheiro Aqui vai ser Guardado para confraternização? É Que vai ser aqui De Natal Lá em Marcos Quanto é? Vai ser Do final do ano Da nossa turma E de quem foi essa ideia? Foi das profissões De todo mundo Maravilha Parabéns meninas Obrigada Sucesso Empresários Aqui da escola SM Obrigada Obrigada Acabei de chegar na empresa Lanches tropicais Olha que maravilha Torta de abacaxi E o que me surpreendeu Foi isso aqui Eu quero ver Quanto tanto de dinheiro Aqui nessa caixinha Vamos mostrar para o pessoal Estão cheios do dinheiro Gente Olha que maravilha Tudo isso foi hoje? Só Só hoje E a gente vendeu Três tipos de coisas Que são essas aqui O que é que tinha aqui? Fala para a gente Oi? O que é que tinha? Mostra aí Tinha coxinha de morango A torta de abacaxi Que é essa aqui E bolo de cenoura com chocolate Que maravilha E já acabou Bolo de chocolate E coxinha de morango E o que você está achando? Tão novinho Quantos anos você tem? E o que você está achando De vender para os alunos Aqui da escola? Eu tenho 11 anos Eu acho muito legal Vender aqui na escola Que todas as pessoas Participam e compram E eu acho isso muito legal É a primeira feira do empreendedor Você está se considerando Um bom empreendedor? Acho que estou E você? Qual é o seu nome? Meu nome é Fábio Eu tenho 12 anos Eu gostei porque A gente foi fazendo ofertas E ganhando muitos clientes Caras das nossas ofertas Que maravilha Que sério vocês são? Eu faço o sexto E eles também Eu faço o sexto Então a empresa É só de vocês dois mesmo? São sócios Estão cheios da grana São sócios e primos também Primos e sócios O que você achou De aprender na prática Essa matéria? Eu acho que eu vou ser Um bom empreendedor Aprender na universidade Porque quando eu crescer Eu já vou saber mais E a gente está querendo Usar esse dinheiro Para fazer No final do ano Para a gente ir lá Para a Marcos Que coisa linda Eles vão fazer Então a festa Com fraternização Com dinheiro Do próprio trabalho Isso mesmo Então parabéns Agora deixa uma mensagem Para a professora de vocês Eu mando para a Raíssa Um abraço Porque ela nos ensina A ser um bom empreendedor Eu mando um abraço E um beijo para a Raíssa Ela é a melhor professora Da escola da Mônica Ela é muito importante Para a escola Como empreendedora Ela é muito importante E um beijo para a Raíssa Ainda não fé